Tudo o que quer me dar é demais, é cansado Tudo o que quer de mim é a expectativa Desmear, é fico e quero que se unir Dessa pessoa que me aconselha Aonde me encontro, vejo um grande ponto Eu aconselho, eu ac programs Eu aconselho, você aconselha Den , eu aconselho salvo Eu quero teählt Desmear, é fico e ligo Doito ó, é fico elebger De todo o mundo There are so many special people in the world So many special people in the world And we all know what you want Falling 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 Senhoras e senhores, boa noite. Pedimos por gentileza que desliguem os aparelhos celulares e evitem o uso de flashes durante o festival. É com muita alegria que o Estúdio A apresenta o seu espetáculo de estreia Rua 12. Este espetáculo é uma homenagem a todos os artistas que fazem da rua o São Paulo, que vivem na arte e pela arte. A CIDADE NO BRASIL Vocês já pararam para perguntar quantas vezes passamos com tantos talentos que veio da rua e nem na prática. É, gente, esses artistas, como eu, por exemplo, têm com um desejo de levar a arte àquelas pessoas que estão no seu dia a dia apressadas por seus trabalhos e projetos e deixar o cotidiano mais alegre e divertido. A arte nas mais variadas formas de expressão. Ser doze dessas artes, se encontrados em uma única rua, ou quem sabe fossem representadas em uma única noite. Seria genial! É por isso que eu convido todos vocês aqui presentes para entrarem comigo na Rua 12 e se deixarem contagiar pelas diferentes formas de expressão da arte urbana através da dança. Um artista palpitando entre os negros faz a rua seu palco e a lença. Percussão, bate-pum, melodia, e se música é movimento, o seu som é que traz energia. Percussão, bate-pum, melodia, e se música é movimento, o seu som é que traz energia. Percussão, bate-pum, melodia, e se música é movimento, o seu som é que traz energia. Percussão, bate-pum, melodia, e se música é movimento, o seu som é que traz energia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.